Salve! Como vai? Testar ou não testar? Eis a questão. Com o aumento do interesse pelos testes de ancestralidade no mundo todo, aumenta também o número de pessoas preocupadas com os riscos que esse tipo de teste pode trazer. Esse tema já deu pano pra manga na imprensa e nas redes sociais, já gerou polêmica e também teorias da conspiração. Algumas pessoas recorrem a tudo pra convencer os outros das suas próprias opiniões, né? Mas afinal, existem ou não existem riscos? Se sim, que riscos são esses? Será que são motivos pra não testar o DNA? Ou será que os benefícios superam os riscos? Será que essa decisão será a mesma pra todo mundo? Pois é isso que veremos neste vídeo. Quatro motivos pra pensar duas vezes antes de fazer um teste de ancestralidade. Esses motivos não estão em nenhuma ordem particular de relevância, ok? Isso vai variar de acordo com as preocupações de cada pessoa. Mas vamos nessa. Motivo número 1. Imprecisão nas calculadoras genéticas. Fazer um teste de ancestralidade e descobrir nossa composição genética é uma experiência emocionante. Mas talvez a maioria das pessoas não saiba que as calculadoras de ancestralidade não são 100% precisas. Elas são estimativas com base nos dados disponíveis. Essa é uma informação que as empresas não costumam colocar nos seus anúncios, é claro. Mas é uma informação importante das pessoas saberem. Afinal, a ideia de um teste de ancestralidade não é criar ilusões. Mas sim, ajudar as pessoas a de fato saberem mais sobre si mesmas. Então é comum pessoas desinformadas verem esse mapa e já se sentirem um pouco vikings ao verem um DNA escandinavo. Ou sentirem uma espécie de desconexão com o Brasil ao não verem DNA indígena, por exemplo. Quando na verdade é muito provável que você, que tem ancestrais brasileiros, tenha sim mais DNA indígena do que a calculadora te mostrou. Acontece que os bancos de dados precisam melhorar a representatividade de cada grupo etnogeográfico para ficarem mais precisos. Outro exemplo. Se o resultado de uma pessoa disser que ela tem uma porcentagem alta de DNA identificado como italiano, mas ela não tem nenhum ancestral italiano conhecido, isso pode deixar essa pessoa com a pulga atrás da orelha, né? E é comum isso acontecer, pois boa parte do DNA tido como italiano é muito difícil de distinguir do DNA tido como ibérico, ou seja, de Portugal e Espanha. Então é isso, as calculadoras realmente ainda não são extremamente confiáveis, é verdade. Mas isso não significa que elas sejam ruins. Elas ainda acertam sua ancestralidade na maioria das vezes, especialmente quando mostram porcentagens mais altas. E é importante dizer que elas também vão melhorando com o tempo, à medida que os bancos de dados vão crescendo tanto em tamanho quanto em representatividade de populações locais, e à medida que os algoritmos também vão melhorando. É por isso que você pode ter visto composição genética diferente em plataformas diferentes ou até na mesma plataforma que vai se atualizando com o tempo. Então, se o seu único objetivo ao fazer um teste de ancestralidade seja saber sua composição genética com altíssima precisão, talvez você queira pensar duas vezes antes de testar. Ou queira aguardar um pouquinho mais, mas se você já fez o teste ou for fazer agora, anime-se que essa precisão vai continuar subindo. Inclusive, você pode fazer o teste em plataformas diferentes ou colocar o seu arquivo de DNA noutras calculadoras para comparar os resultados e ver qual deles se aproxima mais das suas expectativas. Motivo número 2. Você vai descobrir parentes. E pode ter surpresas bombásticas. Ok, é improvável, mas não é impossível. Na maioria das vezes, é muito divertido e recompensador descobrir parentes pelo DNA. Mas uma pequena parcela das pessoas que fazem testes de ancestralidade se deparam com surpresas bombásticas que têm potencial de desestruturar uma família, como um novo irmão ou irmã, geralmente um meio-irmão ou meia-irmã por parte de pai, ou talvez um meio-tio ou tia, ou um primo próximo desconhecido. Afinal, os antepassados que guardam os segredos não contavam com a astúcia do DNA em revelar suas saidinhas. Mas é claro, também existem as pessoas que não fazem ideia de que têm outros filhos. Uma noitada descuidada na adolescência pode ter resultado numa gravidez seguida de perda de contato, por exemplo. Ou, por vezes, ocorre de pessoas descobrirem que não são filhas biológicas do homem que as criou. Isso pode revelar uma traição da mãe ou uma adoção, por exemplo. E é perfeitamente compreensível que nesse tipo de situação a família sofra um baque emocional. Em alguns desses casos, devastador até. De vez em quando, aparece esse tipo de notícia na mídia e sempre chama a atenção. Mas a estatística é até reconfortante. Apenas cerca de 2 a 4% das pessoas que fazem testes de ancestralidade descobrem surpresas como essas. Surpresas que algumas vezes são descobertas até mesmo sem o DNA. E essas descobertas também podem trazer informações essenciais para conhecer a origem da pessoa. Então, na hipótese de você estar nessa estatística, tudo se resume a uma escolha. Você prefere a segurança, ainda que frágil, da incerteza, ou a verdade nua e crua, mesmo que possa se surpreender negativamente? Essa é uma boa reflexão a ser feita antes de decidir fazer um teste de ancestralidade. Lembrando que esse tipo de descoberta pode vir não apenas do seu teste, mas também do teste de outros familiares, é claro. Bom, eu sou do time que prefere a verdade sempre. E você? Motivo número 3. Possível impacto psicológico de informações de saúde. Pois é, não são só as surpresas na genealogia que podem causar impacto na sua vida com o teste de DNA. Quando você obtém um relatório de saúde a partir do seu teste de ancestralidade, é claro que é possível que apareçam indicadores de risco para algumas doenças. Não é? Nesse ponto, as empresas geralmente fazem alertas. Algumas dão às pessoas a opção de escolher nem acessar esses resultados para prevenir ansiedade e estresse. E é claro, sempre existe a opção de simplesmente não fazer o teste de saúde, né? A ponderação aqui é a seguinte. Você prefere seguir vivendo a sua vida sem obter informações genéticas que tanto poderiam ser benéficas para a sua saúde quanto poderiam te trazer alto impacto psicológico? Ou prefere ter acesso a essas informações, independentemente de quais sejam, para poder tomar decisões embasadas que podem evitar, adiar ou amenizar possíveis problemas de saúde ou mesmo promover mudanças radicais no estilo de vida para se adequar à nova realidade? Esse é o tipo de decisão que é ao mesmo tempo tanto racional quanto profundamente emocional. Tem mais a ver com a personalidade de cada pessoa do que com qualquer outra coisa. E temos exemplos tanto de pessoas que decidiram fazer esse tipo de teste e tomaram decisões preventivas quanto de pessoas que se assustaram e fizeram pausas para reflexão e terapia. Angelina Jolie escolheu retirar preventivamente as mamas depois que um teste revelou alta probabilidade de desenvolver câncer de mama tendo em vista que ela tinha casos graves na família. E o também ator Chris Hemsworth, o Thor da Marvel nos cinemas, descobriu recentemente que tem na genética uma mutação que aumenta as chances de desenvolver Alzheimer, como também já aconteceu com outros membros da família dele. A boa notícia é que apenas 2 a 5% das pessoas que fazem testes com relatórios de saúde recebem informações consideradas de alto impacto negativo, enquanto cerca de 20% dos clientes relatam terem feito mudanças positivas nas suas vidas depois de terem recebido informações relevantes nesses relatórios. Ainda sobre esse tema, quero fazer uma observação importante. Todas as pessoas têm variantes genéticas de risco. Todas, sem exceção. Só mudam quais variantes cada pessoa tem. E claro, o impacto potencial de cada mutação dessas. Algumas são mutações que já causam uma doença desde o nascimento, enquanto outras tendem a causar mais tarde. Existe ainda a possibilidade de você carregar alguma mutação recessiva, que não vai te afetar em nada, mas que se combinada com outra mutação recessiva no mesmo gen do seu parceiro ou parceira, pode resultar na gestação de uma criança com aquela doença. Então saber disso pode te ajudar a planejar melhor uma gravidez. Mas poucas são as mutações patogênicas que sempre vão causar doença. Genética não é sinônimo de destino. Ela é uma parte dele. Uma parte importante, porém não absoluta. O estilo de vida é outra parte muito importante. Inclusive, as pessoas que têm medo de descobrir informações ruins sobre a saúde no DNA, já podem se prevenir, de qualquer forma, cuidando da alimentação, do sono e dos exercícios físicos. O que vale para praticamente todo mundo. Mas aquelas pessoas que preferem obter todas as informações possíveis, têm no DNA um potencial enorme para melhorar sua qualidade de vida. Especialmente se fizerem um sequenciamento completo do genoma, já que os testes simples de ancestralidade só leem cerca de 0,02% do DNA. Falei disso nesse outro vídeo aqui, olha. Motivo número 4. Riscos relacionados à privacidade. Algumas pessoas têm receio de fazer um teste de ancestralidade porque se preocupam com os riscos de terem suas informações expostas. Uma pesquisa feita aqui no Brasil revelou que cerca de 12% das pessoas que fizeram testes de DNA se preocupam com a privacidade dos seus dados. Em alguns casos, essas preocupações são fruto de desconhecimento apenas, ou de teorias da conspiração. Por exemplo, pessoas que acham que alguma instituição mal intencionada poderá criar clones com as amostras de DNA desses testes. Em outros casos, a preocupação advém de uma desconfiança nas instituições ou pessoas, como é o caso de gente que teme que os planos de saúde acessem o seu DNA e cobrem mais caro ao verem mutações de risco. O risco da clonagem é virtualmente zero. Precisaria de uma verdadeira sinopse de filme de ficção científica para viabilizar isso. O risco do preconceito genético nos planos de saúde também é muito baixo. Não só pelo próprio fato de ser um preconceito, mas também porque legislações preventivas já foram e continuam a ser feitas em vários países, assim como já são consolidadas as legislações que proíbem outros tipos de preconceito pelos planos de saúde, como, por exemplo, o preconceito racial. Etnias diferentes têm predisposições de risco diferentes, mas os planos de saúde não podem discriminar as pessoas por conta disso. Outra preocupação relacionada à privacidade diz respeito ao possível uso do DNA pela polícia para buscar criminosos comparando com amostras de DNA coletadas em cenas de crimes. Essa opção está disponível, por exemplo, na plataforma de AdMatch, uma das principais plataformas de genealogia genética do mundo. Esse tipo de ação já aconteceu e resultou na prisão de alguns criminosos que haviam cometido crimes brutais, mas haviam saído impunes até então, até que a tecnologia do DNA aliada à genealogia genética permitiu a identificação dos bandidos. Mas esse é um ponto que divide opiniões. Algumas pessoas vão escolher permitir que as mesmas informações disponíveis para a genealogia genética também possam ser usadas nesse tipo de investigação, enquanto outras vão escolher restringir suas informações apenas ao uso genealógico. Algumas pessoas não querem se sentir responsáveis pela possível prisão de um familiar, por exemplo, enquanto outras vão se sentir satisfeitas em contribuir para que criminosos paguem por crimes hediondos, mesmo que possam ser seus familiares. Eu confio bastante na minha família, mas mesmo que não confiasse, continuaria disponibilizando minhas informações para uso policial, pois acho que a expressão Family First tem limites. E você, o que pensa a respeito disso? Ainda outra preocupação ligada à privacidade está relacionada a possíveis vazamentos de dados. Recentemente, criminosos hackearam a plataforma 23andMe e conseguiram acesso a alguns arquivos de DNA que depois divulgaram na Deep Web marcando quem teria DNA de origem judaica, ou seja, com a intenção de espalhar preconceito. O caso causou repercussão em todo mundo e, claro, deve ser visto com seriedade. Essa é uma preocupação válida, afinal. Mas, na prática, esse não é um risco exclusivo das informações advindas de um teste de ancestralidade ou mesmo do DNA em si. Mas sim um risco geral que poderia acontecer. E, infelizmente, acontece com base nesse tipo de informação advinda de qualquer outro meio, como árvore genealógica, sobrenome, gosto culinário ou simplesmente reputação. Além disso, as plataformas sempre aprimoram os mecanismos de segurança para evitar ataques como esse. Então sim, esses são pontos a serem considerados antes de se fazer um teste de DNA. É sempre bom a gente saber dos possíveis riscos antes de fazer alguma coisa, né? A minha opinião é que todos esses riscos são praticamente irrelevantes, especialmente quando comparados aos benefícios que esses testes podem trazer. E eu experimento isso diariamente nas comunidades de genealogia genética de que participo com dezenas de milhares de pessoas no total. Então eu sempre recomendo que as pessoas façam os testes. E eu dei argumentos para isso no vídeo da semana passada, em que citei 5 razões para você fazer um teste de DNA. Olha o link aqui em cima. Você já assistiu? Se não, vale muito a pena para você ter o contraponto a esse vídeo aqui, que está terminando. Esses foram, então, os 4 principais motivos que eu identifiquei para pensar duas vezes antes de fazer um teste de ancestralidade. Espero que tenham sido úteis para você. Se você tem mais algum ponto além desses e queira acrescentar, fique à vontade para escrever aqui nos comentários. Da mesma forma, se você tem argumentos contra esses motivos, coloque aqui nos comentários também. Mas vamos fazer isso sempre com muito respeito às opiniões contrárias, ok? Porque no final das contas, a decisão de fazer um teste de DNA é pessoal. Espero que esses vídeos tenham dado a você informações relevantes para tomar uma decisão informada. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui e compartilhe com outras pessoas. E se ainda não tiver feito sua inscrição no canal, aproveita para fazer isso logo. Não custa nada, exceto um clique em uma fração de segundo. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.